Chama a cor de pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos seiscentos, são estralas no sessenta Desmantelho, rola solto, quero ver quem aguenta Chama a cor de pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos seiscentos, são estralas no sessenta Desmantelho, rola solto, quero ver quem aguenta Chama a cor de pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos seiscentos, são estralas no sessenta Desmantelho, rola solto, quero ver quem aguenta Chama a cor de pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos seiscentos, são estralas no sessenta Desmantelho, rola solto, quero ver quem aguenta Chama a cor de pressão, muita quenga e cachaça Faca no cruzeiro, faca a mãozou Chama na cadraga, é pra tocar o bando Vamos, Davi, para o meu DT Vai, Davi Taca o facão no couro Gustavo Remix, oficial Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre salem, seja o que Deus quiser Hoje é só teu momento, minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do inteiro, o mundo é o nosso amor Sempre salem, seja o que a gente quer Pode contar comigo, tudo que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é a boca a vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Gustavo Remix, oficial Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre salem, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu momento, minha mulher De tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do inteiro, o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo, tudo que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é a boca a vida inteira Que é a boca a vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é a boca a vida inteira Eu e você já tava escrito nas estrelas E eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Gustavo Remix, oficial É o Piseira, Piseira de Paradão E vem dançar o meu piseiro E hoje vai ser vaquejada Meu carro tá na pista E a morena na que bancada Vai ter piseiro, vai ter cachaça É vaqueirinha Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai Rebola o bumbum, rebola neném Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai E o raqueiro tá na pista E hoje não tem pra ninguém Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai Rebola o bumbum, rebola neném Vai quicando o bumbum, vai quicando vai E o raqueiro tá na pista E hoje não tem pra ninguém Vem dançar o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro, erô Vai ter cachaça Essa morena é minha Tô turiçada Vai rebolando o bumbum e vai quicando, vem Vou rebolando o bumbum, vai quicando, vai Vou rebolando o bumbum, rebola, neném E o vaqueiro tá na pichinha, ele tá querendo Mas vou rebolando o bumbum, vai quicando, vem Vou rebolando o bumbum, vai quicando, vai Vou rebolando o bumbum, rebola, neném E o vaqueiro tá na pichinha, ele tá querendo Mas vou rebolando o bumbum, vai quicando, vem É só de fora, não Vem dançar o bumbum, vai quicando, vem Vem dançar o bumbum, vai quicando, vem E tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca, me deixou cheio de tesão Brota aqui no meu barraco pra levar catupadinha Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca, me deixou cheio de tesão Brota aqui no meu barraco pra levar catupadinha Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, gente mexicana Puta rara, muita mexicana E tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca, me deixou cheio de tesão Brota aqui no meu barraco pra levar catupadinha Brota aqui no meu barraco pra levar catupadinha E tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca, me deixou cheio de tesão Brota aqui no meu barraco pra levar catupadinha Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma 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 Bom, bomzinho! 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 Carolina Bom, bomzinho! Bom, bomzinho! Carolina Carolina Bom, bomzinho! 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 Sabe se você falar assim? Bom, bom! Bom, bom n務 Vice! Bateu bem poke No. Foi fulminante Barra sobre meu coração Não tgo, bom! Abre na linda ! arkanata Te quero toda pra mim O teu olhar veo pra eu te dr tensionar O teu carisma me pega E um trem de exijo que Tu amigos tal do lado esquerdo do peito Eu caralei Não queria mais amar Quero nem saber Se tem beguinha, já de olho é você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Vem te entender Quero você Se tem beguinha, já de olho é você Atravessa o polo norte de Jordião Descança o meu vulcão e eu no céu Faça uma saldo e rouba o seu coração Se tem beguinha, já de olho é você Atravessa o polo norte de Jordião Descança o meu vulcão e eu no céu Faça uma saldo e rouba o seu coração Gustavo Remis, oficial Quero nem saber Se tem beguinha, já de olho é você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Vem te entender Quero você Você tem beguinha, já de olho é você Você tem beguinha, já de olho é você Atravessa o polo norte de Jordião Descança o meu vulcão e eu no céu Faça uma saldo e rouba o seu coração Você tem beguinha, já de olho é você Atravessa o polo norte de Jordião Descança o meu vulcão e eu no céu Faça uma saldo e rouba o seu coração Você tem beguinha, já de olho é você Atravessa o polo norte de Jordião Descança o meu vulcão e eu no céu Faça uma saldo e rouba o seu coração Você tem beguinha, já de olho é você Atravessa o polo norte de Jordião Descança o meu vulcão e eu no céu Faça uma saldo e rouba o seu coração Gustavo Remis, oficial Gustavo Remis, oficial Gustavo Remis, oficial Já tô cansado de beber De tanto sofrer por você Você já me esqueceu Mas quem me esquece sou eu Tudo que eu vejo Me lembra você Como é que eu faço para te esquecer Tentei te esquecer Mas não deu Não deu, não deu, não deu Não deu, não deu Tentei te esquecer Mas não deu, não deu, não deu Não deu, não deu, não deu Já tô cansado de beber De tanto sofrer por você Você já me esquecer Você já me esqueceu Mas quem me esquece sou eu Tudo que eu vejo Me lembra você Como é que eu faço para te esquecer Como é que eu faço para te esquecer Tentei te esquecer Mas não deu, não deu, não deu Não deu, não deu, não deu Tentei te esquecer Mas não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu Cheguei no piseiro Doido pra dançar Cheio de vaqueira De lá pra cá Vida de piseiro É a sensação Quem entra nessa vida Não quer outra não Então vamos beber Então vamos dançar É muita vaqueira Isso não pode acabar Vida de piseiro É a sensação Quem entra nessa vida Não quer outra não Vamos beber Vamos dançar Elas não param de rebolar Vamos beber Vamos dançar Elas não param de rebolar Vamos beber Vamos dançar Elas não param de rebolar Vamos beber Vamos dançar Elas não param de rebolar Cheguei no piseiro Doido pra dançar Cheio de vaqueira De lá pra cá Vida de piseiro É a sensação Quem entra nessa vida Não quer outra não Então vamos beber Então vamos dançar É muita vaqueira É muita vaqueira Isso não pode acabar Vida de piseiro É a sensação Quem entra nessa vida Não quer outra não Vamos beber Vamos dançar Elas não param de rebolar Vamos beber Vamos beber Vamos dançar Elas não param de rebolar Vamos beber Vamos dançar Elas não param de rebolar Vamos beber Vamos dançar Elas não param de rebolar Vida de piseiro Vida de piseiro